Acabar agora, três minutinhos, diga aleluia Gente O corvo separou Me dá uma cadeira aqui, por favor Sabe que crente come, crente é pidoncho E é melhor pedir pra Deus Que pra outro Elias foi pro Ribeiro, meu irmão Água de um lado, o povo morrendo de sede Com a língua seca parecendo um papagaio E Elias lá no Ribeiro Como é bom ser profeta Falar a verdade De levantar de manhã pra sozinar a aguinha Quando dava onze horas, a barriga do Elias fazia Fome Diga aleluia Jeová Tô com fome Fica tranquilo Porque eu vou cuidar de você Eu falei, quem faz a minha vontade Eu cuido Quem fala o que eu mando Eu cuido Você não tá entendendo o que eu tô falando Não, meu irmão Se tu tivesse entendendo o que eu tava Se a Xuxa estivesse aqui Você tava saltando de alegria Não é verdade? Mas é maior do que ele Eu tô falando da palavra de Deus Levanta a tua mão e adora Amém Diga aleluia Quem sabe você tá constrangindo o jeito de eu pregar Na mensagem que Deus me deu Você vai dar risada, chorar e falar língua estranha Porque aqui não é lugar de condenado Aqui é lugar de gente feliz pra glorificar e exaltar o Senhor E esse riso não é chacó É um som de Deus na tua vida Eu quando comecei a pregar Eu fiquei assim Mas quando eu li o diário de Daniel Berger Na vinda, tá escrito assim E essa noite nós tivemos um culto E rolamos no chão de dar risada Falei assim, no tempo de Daniel Berger O povo dava risada no culto E agora, por que nós não vamos sorrir também Não soube na graça Tem alguém feliz pra dar glória a Deus aí? Amém Só vou falar isso aqui Jeová lá no trono, rapaz Jeová é padeiro, né? Mas o pão Pegou uma picanha Já comeram picanha ao avesso? Eu te dou a receita, tá? Compra ela grossona assim Corta ela Vira ao avesso A gordura fica do lado de dentro Tu bota sal Grosso Quando tiver sumindo, tu bota mostarda Quando botar mostarda Meu Deus É que ele vai assando Peneta dentro da picanha Enquanto você morde Até bigodinho dá É, mas agora você vai comer essa picanha aqui, ó Por enquanto Só quem tá comendo essa picanha Dá um glória a Deus com a boca aberta Olha Jeová pegou a picanha e botou dentro do pão Aí Jeová vem aonde? Na janela do céu Porque o céu tem janela Malakias 310 Trazer o Deus na casa do tesouro Pra fazer prova de mim Se não abrir as janelas Jeová vem na janela Corvo! Engraçado que o corvo tava no meio dos outros Mas só ouviu e separado Eu vou botar a mão na orelha, pastor Paulo Porque pode copiar, não pode? Pra ver se eu vou Su glória a Deus da tua boca aqui Deixa eu ver Não se copia o que é ruim O que é bom pode copiar Diga aleluia Olha só o que eu quero dizer pra você aqui Escute bem Escute Corvo! O corvo olhava Os outros perguntavam Tá indo onde? Tô indo pro trono, rapaz Se fazer o que? Eu disse Jeová tá me chamando urgente Calma, calma Olha o corvo Você não deu glória Você tá ruimzinho O corvo chegava diante da presença da suprema soberania Pegava o pão, botava na mão A conjecutura é minha Presumente, botava no pezinho O duro não é isso O duro é você com fome e não poder comer Porque o que é teu ninguém toca Que aleluia mais fraco O que é teu ninguém toca Levanta essa mão da glória E o corvo trazia e Elias comia Pega na mão do teu irmão agora, por favor Todo mundo Pega na mão dele Levanta a mão dele Diga assim, diga assim Irmão Me perdoa Mas você é um corvo Você é um corvo Que saiu da carniça Você é um corvo separado E Jeová tá te chamando Vai dar uma passadinha no trono agora Você vai ter comida quente Você vai ter alimento quente Balança a mão dele Diga assim, vamos pro céu Balança a mão dele aí Diga, vamos pro céu Tem corvo que vai começar a voar agora Vai Balança a mão dele Não larga, balança Eu quero ver o ginásio todo Deus é te dar alimento A partir de hoje Tem muitos Elias morrendo No Haiti Tem muitos Elias morrendo No Ceará Mas Deus vai levar nós até o trono E vai dar comida quentinha Só quem quer ir pro trono Buscar a revelação quente do trono Abre a boca Levante a tua mão Levante a tua mão As duas mãos Segure ela levantada por um minuto A partir de hoje Vocês não serão mais o mesmo Porque a partir de hoje Eu levarei alguns de vocês Até o meu trono Revelarei coisas profundas Que quando pegar os microfones Para cantar Que quando pegar os microfones Para pregar A minha glória vai descer A Globo segura o povo Quatro horas E vocês que eu estou levantando Não conseguem segurar O povo por duas horas na igreja Eu vou dar comida quente pra vocês Eu vou dar alimento quente pra vocês Só quem acredita Pega, 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 pega Pega, pega Pega Água Amém Senta Pastor Cizino Sabe por que o povo vem pra cá? Porque aqui tem alimento quente Diga aleluia A gente fica doido pra entrar na lista Depois quando entra na lista Pra pregar A gente fica nos mata orando Matando o penelongo Enquanto vocês estão dormindo Porque a preocupação vem Mas Deus é Deus Deus é fiel Diga aleluia Que está me ouvindo Acabei agora Diga assim pro teu irmão Diga assim Elias Você está muito falgado Diga comida de manhã É comida tarde Você não ora mais Você não jejua mais Ribeiro vai secar Fala pra ele Ele levantou de manhã Meu irmão Pusca água pra lavar O rosto não tinha Olhou Foi orar Olhou Diga Deus Cadê a comida Deu 11 horas Corvo não veio Deu meio dia Corvo não veio Deu 3 horas Corvo não veio E a barriga dele Deus olhou pra ele Viu nego Estava muito folgadinho Eu sei que eu ribeiro Pra você sentir a minha presença Sentir a minha falta Ô senhor O que eu faço Vai lá pra sereta Vai na viúva Eu ordenei Que a viúva te sustente Elias passou a mão na mala Que aquele tempo A mala era um saco O cabeado era um nó Nem igual hoje não Hoje é mala de rodinha Você encontra no aeroporto Os camaradas com mala de rodinha Vai ter umas malas agora Até com controles Você apertando É a mala na frente Diga aleluia É, vivemos a pós-modernidade agora Não é isso? Antigamente uma mulher Pra lavar roupa Lavava na pedra Pá Pá Agora Máquina de lavar Maciante Sabão em pó E a magra faz tudo sozinha Blá 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 E ela tá dormindo Ainda encontra o irmão Como é que tá irmão? Tô na prova Tu não sabe o que é prova Prova é lavar roupa na pedra Diga aleluia Antigamente minha mãe Tinha um fogão de seis bocas Aquela chapa assim Soprava A cinza vinha Agora é micro-onda Meu irmão E o micro-onda avisa ainda E o titi tá dizendo Já esquentei É, do jeito que nós estamos Em 2015 vai ser um micro-onda Assim ó Eu já esquentei Abra a boquinha Tô falando Diga aleluia Pós-modernidade Botou a mala num saco Botou a roupa numa mala E pra cidade Bom, a viúva deve ser rica, né? Eu nem ia tirar da picanha Da mordomia Pra ir pra casa De uma viúva pobre Capaz O Deus que eu sirvo É só o caviar Aham Vai nessa Quando Elias vai chegando Em Serépto Encontrou uma mulher Rapaz, magrinha Porque quando a comida falta A gente fica magro A orelha fica pontuda E os dedos esticam Meu irmão Elias ia passando Pela mulher Quando passou pela mulher Com o saquinho nas costas Olhou Se fosse hoje Ele dizia Sangue de Jesus Tem poder Quando Elias Vai passando pela mulher Jeová abrador Diz assim Elias Oi Essa mulher É pra orar por ela? Aham Ela vai te sustentar Não, o senhor tá brincando Não Essa mulher Não tem nem pra Pra ela, senhor Como é que vai dar pra mim? Foi ela e acabou Acho que Elias Ficou até meio desacorçoado Chegou lá e fez assim Senhora Tudo bem? Tudo bem Dá pra senhora pegar um Cobo d'água pra mim? Sou com todo prazer Ela tinha, né, irmão? Que tal o que você tem É fácil Quando ela mete a mão Na porta pra abrir Que era a tramela Tramela e campanha de pobre Quando ela bota a mão Na tramela Elias falou assim Minha senhora Aproveita Faz um bolo pra mim Aí a mulher revela o manto Rapaz A mulher virou pra ele Diz assim Deixa eu te falar Um negocinho pro senhor Dá pra nessas Cavaquinhas que eu tô catando? Diz assim Tô Eu tô catando Porque eu e meu filho Vamos comer E já vão morrer A morte tava com o foicinho No pescoço Falei Já tô pra levar É Sem você falar Que quer morrer A morte vem Imagina falando que quer A morte já tava ali E o zurubu na porta esperando Vai morrer Vai morrer Tô falando Tô lá agora pra transmitir ao vivo pra vocês Zurubu ali ó Eu tô sentindo Jesus demais aqui Levanta essa mão Acabou Acabou Não é pra pegar fogo não Aí eu De repente eu menininho assim Andando com as perninhas Cambalhando Mamãe Elias olha e falou Ah meu pai Eu tô catando os úteis Que é o baquinho Eu vou fazer um bolo Eu e meu filho Vamos comer E vamos morrer Escuta Profeta não pode Ver o povo em crise Porque Deus faz ele Profetizar no meio Da crise Era bacana Era bacana Esse congresso A gente reúne Essa multidão de gente Dos quatro cantos da terra Sabe por quê? Porque a África Tem país em crise Mas aqui ainda tem homem de Deus Pra profetizar no meio da crise Levanta a tua mão Pega a tua mesa Amém Elias olhou e disse assim Vai lá Faz primeiro pra mim Ela olhou e disse assim Uma conjectura me dizendo assim Mas é pouco Você não conhece o meu Deus O meu Deus Trabalha Com o pouco que você tem E aqui eu vou te entregar um negócio Que Deus falou comigo Já saiu oferta De cinco mil reais Já saiu oferta De dez mil reais Já são muitas ofertas grandes O Espírito do Senhor Falou algo no meu coração Sabia que tem gente aí Que quer fazer voto E ele chora Porque não tem a quantia Que pede Ele falou forte Ele comigo E disse comigo assim Diga pros meus filhos Que esta noite Eu vou trabalhar No pouco que eles tem Não, não, não Você não entendeu O que eu falei Esta noite Eu vou trabalhar Com o pouco Que vocês tem Porque se vocês São fiel no pouco No muito No muito No muito No muito No muito Enquanto não pega fogo Eu não vou parar No muito No muito Sobre o muito Diz o Senhor Eu te Colocarei Só quem concorda Levanta a mão Pé Faz assim todo mundo Só quem está na mensagem Quem está comigo Assim Vira pro teu irmão Diga Olha pra ele Diga pra ele assim É pouquinho Mas Deus vai trabalhar Com esse pouquinho Vira pra quem está na direita Na esquerda Assim Mostra pra ele Mostra aí Diga assim É pouquinho É pouquinho Todo ginásio Vai dizer É pouquinho Mas sobre o muito Deus vai te colocar Só quem concorda Dá um salto Nessa cadeira Tô Amém Senta Obrigado Diga aleluia A viúva Tinha duas moedas Diga duas moedas Era pouquinho Mas Deus trabalhou Diga aleluia O menino tinha cinco 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 E dois Era 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 Mas quando colocar na mão de Jesus Virou Diga aleluia Levanta a mão direita A esquerda Coloca no ombro do irmão da direita E da esquerda Chacoalha ele Até ele ficar Sorrindo E diga pra ele É pouquinho Mas Deus acredita No pouco que você tem Chacoalha ele Chacoalha ele É pouquinho Mas Deus acredita Nesse pouco que você tem E vai transformar No muito pra missão Abra a boca Da glória Solta Eu sim Tua presença De Deus Levante a mão Eu sim Levanta a mão Eu sim Eu A presença De Deus Levante a mão Deus Lá em cima Lá no alto Ele merece Vai Quando o Neymar Tá jogando Você levanta as duas É pra Jesus Deus Eu sim Eu sei Que ele não Me esquece Eu sim A presença Eu sinto Deus aqui As vezes Vocês olham Pra gente Olha pra estatura Pro tamanho Será que é o profeta Eu subi nessa tribuna Pra profetizar Pra vocês E eu sou um milagre Aqui nos Gideões Eu sentava Embaixo Eu já sentei no meio Pra sentir Como é que era Eu entrava no ginásio Às quatro Às quatro Da manhã Mas no ano De dois mil e dez Deus tirou Daí Pra pregar No púlpito Aqui Levante a tua mão Que eu vou profetizar Eu entrei aqui Por chamada Eu vim aqui Por revelação E quando eu vi Os homens de Deus Tirando oferta Diziam Dito Vai me colocar lá Eu não quero brincar Com o sentimento De ninguém Eu quero pregar E quero ver O povo Sentir a tua graça Não é que os outros Que tiram Brincam Mas é um negócio meu Porque